Salve, salve, turma! Felipe Rocha por aqui. Nesse vídeo você está pegando um dos recortes das nossas transmissões que acontecem todos os dias aqui no canal. Por isso, antes de entregar todo o conteúdo, é claro, vou pedir para que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações porque é muito importante para que você receba todos os nossos conteúdos aqui em primeira mão. Aqui do meu lado tem esse QR Code ou um dos nossos links aqui da descrição que é o link que vai te levar para o nosso canal Telegram. Lá a gente compartilha algumas dicas que são exclusivas que a gente não tem tempo de trazer aqui para dentro do YouTube. Então, se você quiser pegar algumas informações mais detalhadas, mais aprimoradas em primeira mão, vem para o nosso canal do Telegram. Deixar também a nossa advertência de responsabilidade e te dizer que o nosso maior objetivo aqui é te passar informação. Por isso, antes de tomar qualquer decisão de compra ou venda, faça sempre o seu próprio estudo. Agora sim, vamos de fato para o conteúdo. Pois muito bem, turma. A primeira notícia que eu quero começar logo aqui compartilhando com vocês é sobre um ataque hacker que acontece em meio à Solana. Aliás, em meio à... Em meio não. Principal Dex da Solana, ela foi hackeada aqui à Radion e aí nesse ataque mais de 2 milhões de dólares foram lavados. Vamos primeiro aqui à notícia para a gente entender o que está acontecendo. Solana, Dex, Radion hackeada aí com 2,2 milhões de dólares. A Radion, segundo maior, na verdade, Dex, em Solana, com um valor de aproximadamente 36 milhões de dólares em bloqueio dentro do seu protocolo, de acordo com o Defalhama e também de acordo com a plataforma de rastreamento cripto Nansen, o invasor roubou ali cerca de 2 milhões de dólares em tokens, a maioria dos quais eram tokens Sol de Solana. A empresa de segurança criptográfica Ottersek disse que o invasor provavelmente teve acesso às chaves privadas do radio e descartou a noção de que eles exploraram uma vulnerabilidade do contrato inteligente. Ou seja, o que isso quer dizer na prática? É muito provável que o atacante, o invasor, o hacker, ele teve acesso, obviamente, às chaves privadas que estavam detidas pelo protocolo e não explorou o contrato inteligente do blockchain Solana. Ou seja, esse aqui é um ataque a Dex e não a rede. Só para deixar isso claro, porque Solana vira e mexe, tem alguns problemas com isso. Mas continuando, tá? Ao meio-dia, no horário de Nova York, os desenvolvedores do Radeon conseguiram cortar o acesso do invasor aos pools de liquidez do protocolo, de acordo com o gerente de comunidade no Discord do Radeon. Com base nisso, o detetive de criptomoedas, Zach XBT, disse que o invasor transfiriu os fundos roubados para uma carteira Ethereum. Parte desse dinheiro foi enviado para o serviço de mixagem de criptomoedas para ser lavado lá no Tornado Cash, que foi sancionado, inclusive, recentemente, pelo Departamento de Tesouro dos Estados Unidos. Inclusive, o Tornado Cash vai ter aí uma votação na sua comunidade. Aliás, vai começar um modelo de governança justamente para tentar trazer mais transparência para dentro do protocolo. Continuando, né? O que foi sancionado aí pelo Departamento de Tesouro dos Estados Unidos nesse verão possua suposta popularidade aí com os cybercriminosos justamente para fazer isso. Você manda os tokens para lá. Na outra ponta, ninguém sabe quem foi ali a pessoa que enviou aqueles protocolos. E aí, o ecossistema DeFi em Solana foi prejudicado após um colapso da FTX. Isso aí a gente já trouxe aqui algumas vezes. Explicamos sobre isso. Inclusive, falamos sobre o risco de você manter capital hoje dentro das corretoras descentralizadas ou no TVL do DeFi da Solana, bem como falamos sobre o próprio risco em solo. Bom, ainda falando sobre isso, também há um risco excessivo em cima dos embrulhados, né? Que é, no caso, o SOBTC e o SOEthereum que perderam aí o seu PEG e o TVL. Vamos dar uma olhada aqui no cenário do DeFi Llama para a gente entender um pouco mais sobre essa perspectiva de como está a rede Solana neste exato momento, tá? Abrir aqui, então, os dados da Solana. A gente vai diminuir aqui o fator tempo, tá? A consideração, na verdade, do tempo aqui em Solana. E eu vou trazer somente para a próxima aqui de novembro para frente. Em novembro, mais precisamente, dia 6 de novembro, a Solana tinha ali um total de 1.3 bilhão de dólares no seu valor total bloqueado no seu universo DeFi. Hoje, estamos chegando no dia 19 de dezembro, Solana vai alcançando aí cerca de 297 milhões de dólares, um valor que tem uma tendência natural a continuar caindo. Por que isso aqui é importante você entender? Quanto mais uma rede, ela ganha valor bloqueado dentro do seu protocolo, do seu DeFi, digamos assim, maior é a usabilidade e maior também acaba sendo, obviamente, o potencial de crescimento dos projetos que estão atrelados ali. Quando acontece o contrário, quando a rede vai perdendo muito valor de mercado, ou, perdão, muito valor bloqueado dentro dos seus protocolos, isso traz para a gente a informação de que aquela rede pode estar em um processo de morte, de morte lenta. E para isso, eu quero trazer vocês para um outro analítico, que é o Token Terminal. Aqui a gente vai ter acesso a algumas outras informações sobre Solana, que é importante estarmos atentos. E aí, cenário da Solana aqui, de acordo com o Token Terminal. Vamos a alguns pontos. A TH da Solana, 259,96 dólares. A ATL, isso é antes de atingir, esse valor foi antes de atingir a TH, foi de 50 centavos. Ou seja, é o valor mais baixo que a Solana já valeu um dia. Está chegando aí a 12,42 dólares. Quando a gente observa aqui alguns detalhes importantes dentro da Solana, vai perdendo um market cap de aproximadamente 10% e vai tendo uma redução, e é isso aqui que me chama a atenção, 755 mil dólares. Ela vai perdendo quase 48% nas suas taxas dentro da rede. Ou seja, ela está perdendo muito, mas muito dinheiro no total de taxas que são movimentadas em Solana. E aqui, a gente precisa analisar dois pontos. Deixa eu tirar aqui a mostragem do market cap circulante, mas vamos somente nos basear por taxas da rede. Quando a gente vem olhar esses números, percebam, se a gente considerar aqui um volume médio, que seria ali acima dos 35, dos 40 mil dólares, poderíamos até considerar próximo dos 45 mil dólares, mas digamos que um padrão médio seria os 40 mil dólares para a Solana até novembro, na crise da FTX, sendo movimentados todos os dias dentro da rede. Depois que acontece a quebra, Solana, ela tem uma redução drástica para próximo dos 20 mil dólares em movimentação todos os dias dentro da rede. Não distante disso, eu quero trazer também para vocês um outro dado que eu costumo também utilizar baseado nisso, que é o número de usuários, usuários ativos. Com base no número de usuários ativos, percebam, a rede, ela saiu ali de um número de 343 mil usuários ativos em junho desse ano e vai batendo neste exato momento cerca de 120 mil usuários ativos. Tá bom? Vou pegar um outro dado para fundamentar a nossa informação, número de desenvolvedores ativos dentro da rede. Olha só, o número de desenvolvedores ativos dentro da rede Solana era uma média de 100 desenvolvedores, vai chegando aí a pouco abaixo do número de 75 desenvolvedores, ou seja, de projetos que estão sendo trabalhados na rede Solana, conta com um número cada vez menor de desenvolvedores. Então, fiquem atentos a essas informações, porque esses dados nos mostram que Solana, ela pode ela pode estar se encaminhando para possivelmente uma morte lenta dentro desse B-Market. Quer dizer necessariamente que Solana vai morrer? Não. Quer dizer que o que está acontecendo nos faz entender que o cenário para Solana é extremamente delicado e sim que ela pode ser um ativo, um protocolo que vá para a vala. Para que... Quando a gente fala em um projeto morrer, não quer dizer que a criptomoeda vai parar de existir, mas que ela vai começar a continuar a perder, que ela deve continuar perdendo valor, perdendo valor até chegar ao ponto de se tornar insignificante. Ou até mesmo ela pode ser um protocolo que fica ali, por exemplo, dentro do top 100, mas é um protocolo que nunca mais cresce. Até oscila ali com pequenos pumps dentro do mercado, mas nunca, por exemplo, sequer se aproxima da ATH. Então, são pontos que nós precisamos considerar porque as informações que nós temos aqui não são tão legais a respeito de Solana. Fica as nossas considerações aí sobre esse projeto neste exato momento. Bom, vou lembrar aí, caso você não tenha deixado ainda, deixa o teu like nesse vídeo. É muito importante para fortalecer o nosso trabalho aqui. Tá? Então, se você puder, manda o teu likezinho aí. Com certeza, você vai estar ajudando esse conteúdo a alcançar novas pessoas. Tá bom? E, claro, se você quiser também compartilha essa transmissão. é muito importante para o nosso trabalho. Bom, e antes de encerrar esse vídeo, eu quero te fazer um convite. Estão abertas vagas para o nosso projeto Ouro 3.0, onde você vai ter acesso a um curso completo, onde você vai aprender sobre análise fundamentalista, análise técnica, mentorias exclusivas toda semana para tirar suas dúvidas. Você vai aprender a gerar renda passiva. Você vai aprender sobre mercado futuro junto com a sala de sinais de compra e venda. Além de acesso à minha carteira de longo prazo, no qual estamos começando a montar ela literalmente nesse B-Market com o objetivo de alcançar um milhão de reais no longo prazo. Se você quiser todos esses detalhes, dá uma olhada no primeiro link que está fixado aqui na descrição. Vem fazer parte do projeto Ouro porque as vagas são limitadas apenas 12 vezes de 47 reais. Que papai do céu te abençoe demais. Tamo junto, é só o começo. Até o nosso próximo vídeo. Ouro 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 Ouro